Eu queria te perguntar qual foi a sua maior dificuldade Ao sair do Edmais Você já teve duas passagens pelo Edmais Então vamos levar em consideração A primeira, que acho que é a mais difícil Qual foi a sua maior dificuldade Ao sair do grupo e partir pra carreira solo Cara, a maior dificuldade Que eu tive do Edmais Foi o seguinte, é de você depois montar uma banda E como eu vivi muitos anos com a rapaziada Era uma coisa de imandade mesmo Então tipo assim, às vezes tinha um problema Aí você contava E aí com a banda você não consegue fazer isso aí, né irmão? Você cantou solo, sabe do que eu tô falando Então às vezes você tá no palco cantando aqui Aí você vai cantar cinema de cinema Eu falava, eu sempre tinha essa frase Música de Dudu Da Paz e Mindo E aí quando você vai cantar solo Às vezes eu até esqueci, eu falei Eu não posso falar isso porque o rapaziada não tá Mas aqui comigo, né mano? Se ela tá numa outra caminhada eu tô aqui Então assim, era a falta que eu tinha dessa rapaziada, mano De verdade, tô falando de coração De tá junto ali Porque, claro, num grupo, cara É igual um casamento Não vai ter só as coisas boas Às vezes você E aquela divergência de Porque, pô, eu gosto que seria do amarelo Se não fosse o azul Então às vezes tinha uma música que eu queria fazer De um jeito diferente Outro queria fazer outra coisa E até das brigas, mano Eu tinha esse lance de Puta, eu vou brigar com quem agora? Aí chegava em casa e tinha que discutir com a esposa Brigava com a esposa Eu falava, ô amor Pô, não tem ninguém pra discutir Eu vou discutir com você mesmo Mano, sentia muita falta disso aí, cara Sentia muita falta de estar junto Também Aí já tem aquele violão Que você já sabia quem tava tocando E tem aquela coisa da identidade Eu olhava pra um cara do grupo Ele já sabia o que eu queria Já sabia Você pega realmente uma Você pega realmente uma Uma intimidade, né, mano? Alô, Juninho, pra você Alô, Juninho aí Juninho tá Abraço, Juninho Abraço, Juninho Tá sempre pra gente Tive essa dificuldade aí Tive essa dificuldade aí De... 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 De ficar longe De dar pra viagem Até você se acostumar Que essa rapazada não tá mais lá É complicado Da hora E eu vi, mano Que quando você voltou Pra Edmais Que voltou a... A formação original Né, digamos assim Que foi na época Que a gente fez aquela live Eu acho que essa live Essa live tá até no... No meu canal do YouTube Se eu não me engano Depois ele veio Te mandando qualquer coisa Pra gente soltar Era exatamente isso Que você falou Vocês se olhavam E já sabiam Qual que era a próxima Tipo, a rapaziada Porra Muito É... Musical Tinha o Wilker também O Wilker não tava né Na live, né O... Quem tá falando? O Wilker Quem tá falando? O Wilker O Negrão, mano Que é do samba do povo Né, o Wilker Ah, tá falando do Guinter Do Guinter Guinter, pô É, é o G aí Sim, sim Era que nem no Street Fighter Era o Guinter É Ele não tava nessa Nessa quando vocês retornaram Né, mano Não, então Na verdade A formação original Do Edmais Era Eu, né Dudu Da Paz Mindo Guri E o Marcelo Cabeça Né O Marcelo Cabeça Que é irmão do Dudu Quando eu saí Do Edmais A primeira vez É... O Guinter Entrou Pra poder cantar Né O Guinter Já frequentava Com a gente O Guinter Já fazia parte Ali do time Mas não fazia parte Do grupo Né Então ele entrou Pra... Pra cantar E o lance da volta E eu enfrento Uma dificuldade também No sentido do seguinte Unir De quando De quando Saio novamente Porque sempre tem Pô, mas você largou O cara Você largou Os caras na mão De novo Aí você tem que ir lá Explicar pra rapazada Gente Não, não larguei Ninguém na mão A galera tem que tirar Um pouco A galera tem um pouco De preconceito também No meio Sobre isso aí A galera sempre acha Que o cantor Que largou o grupo Não é bem assim Não tem essa separação De que o cantor É um cara E o grupo É outro Gente É tudo uma coisa só Grupo é grupo O cantor faz parte Do grupo Entendeu Então Do mesmo jeito Que o cantor saiu Pode sair também O cara do Pandeiro Pode sair também O cara do Tantan E o grupo continuar Uma boa Então assim Sempre eu tenho que voltar A falar Essa vez que a gente Se juntou Que a gente fez a live Junto com você Junto com o E10 Foi o lance Da cena de cinema Que a gente tava Comemorando 20 anos De cena de cinema E aí os caras falaram Pô, vamos voltar Pra fazer só essa Alguns shows Em cima da cena de cinema Tal, tal, tal E depois cada um Segue seu caminho Sim Adoro os caras Falo com o capa Não falo com os caras Todo dia Mas a gente De vez em quando Se conversa Se encontra Em alguns lugares A gente não tem Problema nenhum Em relação Um com o outro Tenho amizade Com todos do grupo O papo mesmo Realmente sempre Foi musical É, o Dudu mesmo Tava no começo Da live aqui com a gente E o Dudu A gente fica feliz De saber isso aí E pronto Agora também já tá Registrado de uma vez Por todas, né Esse lance aí É, mano Porque fica essa coisa, né Pô, o Salgadinho Largou o Catinguelê Na mão O Bero Largou o Soeto Na mão O Sandrinho Largou o Edmás Na mão Os Rodriguinho Salve os Travessos Pô, mas não é Bem assim, né, cara Só quem tá lá dentro Só quem tá lá dentro Convivendo o tempo todo Sabe que realmente É um casamento Às vezes dá certo Às vezes Às vezes não dá Não quer dizer Que não deu certo Que você não possa Se respeitar, cara E não quer dizer E não quer dizer também Que não deu certo Que você não pode Lá na frente Voltar a fazer Uma nova história Isso não Né, a gente Nosso futuro, cara Só pertence a Deus Então não Não dá pra você falar Mano, dessa água Nunca mais beberei Entendeu? Eu acho meio complicado Isso aí Então por isso que eu procuro Sempre É Uma coisa eu aprendi Com a minha mãe Com o meu pai Tá, né, Juninho É saber É saber entrar E saber sair, cara É isso Tem que saber entrar Em um lugar E saber sair numa boa Deixar as portas Sempre abertas Claro Ah, tem gente Que não gosta de você Tem Tem gente também Que eu não gosto Tem gente também Que eu não gosto Isso é normal Tem gente que vai gostar De você Tem gente que não vai gostar Isso não quer dizer Que você não possa Respeitar Acabou Faz parte das leis Da noite, né, mano Saiba Da vida, né, Juninho Da vida, né Da vida Sim Da vida É verdade É verdade